Fala pessoal, aqui quem fala é seu amigo João Divertido e muitas novidades te traz aqui sim Hoje a gente vai andar pelo mundo de PK-XD e ver as novidades Sim pessoal, chegaram novidades Chegaram novidades no mundo do PK-XD como esse robozinho Sim, olha aqui Não aparece mais a surpresa porque eu já regatei a surpresa Basicamente a surpresa era você entrar no CraftLens Que era um aplicativo da PlayKids, desenvolvedora do PK-XD Era você entrar no CraftLens e lá tinha um mundo do PK-XD Que se você entrasse no mundo do PK-XD você iria receber uma recompensa E essa recompensa era esses bloquinhos Esses bloquinhos que estão aqui na frente do robôzão Esses bloquinhos Era esses bloquinhos e uma roupa especial É isso Agora eu vou vestir a roupa especial pra vocês verem como era a roupa Olha aqui A roupa era assim Essa roupa Essa roupa E essa calça Essa roupa e essa calça Sim pessoal Essa roupa e essa calça Sim Parece o robôzão, parece? É, não tem muito a ver, né? Mas eu acho que ficou bem legal essa roupa Eu acho que ficou bem legal essa roupa Agora deixa eu trocar pra minha roupa normal Olha quantas calças eu tenho Meu Deus, tem muita Muita Bom Agora a gente vai andar aqui no No PK-XD Deixa eu pôr isso aqui mais pra cá Aí, pronto E agora Finalmente tem As novas armaduras Sim pessoal As novas armaduras chegaram A armadura gamer amarela Está 380 gemas A armadura gamer roxa Está 380 gemas As duas armaduras gamers Está 680 gemas E aqui tem a casa filiperama R$44,00 E as armaduras mais a casa filiperama Que custa R$99,00 R$99,90 Praticamente Eita Deixa eu sair daqui Só um minutinho pessoal Só um minutinho Só um minutinho pessoal Calma E agora É isso E essas armaduras Elas Elas basicamente Patinam rápido Elas fazem assim Elas pegam velocidade Na hora de patinar Sim pessoal Elas pegam Velocidade na hora de patinar E essas São as roupas Da Maxine Sim As roupas Da Maxine E agora O que a gente vai fazer A gente vai A gente vai Entregar pizza Talvez Mas primeiro Eu vou ver os tipos de cabelo Quais cabelos eu posso pintar Vamos ver Vamos ver Esse parece cabelo de ninja Olha esse Esse eu já tenho Cadê o Up Boy Pessoal Vocês querem me ver Transformado em Up Boy Olha aqui Transformado em Up Boy Sim Eu consegui me transformar No Up Boy Up Boy Eu consegui me transformar No Up Boy Olha Consegui me transformar No amigo da onça Olha o amigo da onça Consegui me transformar No Em um admin aqui Que eu não lembro o nome Acho que é Jane Acho que é Jane Acho E E é o normal É o normal Legal né turma Então Agora Vamos para o robôzão Jogar um Filiperama Filiperama Vamos lá pessoal Novidades no PKXD Sim pessoal Também apareceu Esses Filiperamas Sim Esses Filiperamas Que dá Para jogar Sim Olha isso Dá para jogar Nesses Filiperamas 4 e 4 Apertei Pica XD Turbo Race Dá para mudar Dá para mudar A A cor Do A cor Do Do carro Olha os troféus Tem o placar Quanto que a gente já fez E agora eu vou jogar Um Turbo Race Para mexer É só apertar Nesses Sim Entendeu Só apertar Nesses botões Aqui Quase Quase Nossa Que perigo Que perigo Meu Deus do céu Tem que tomar cuidado Com esse carro laranja Tem que tomar cuidado Com esse carro laranja Carro laranja Aqui é bem Opa Pensa que vai me enganar É Pensa que vai me enganar Não vai não Tô fazendo Um ótimo Bolto Quase Aaaaaaai Eu vi 106 Mesmo assim Mesmo assim Ganhei 50 moedas E 10 tickets Sim pessoal E olha E olha aqui E também Tem uma novidade Olha Tem esse robozinho É um robozinho gamer Que também Vende Né Esse Esse Nintendo Switch Olha Olha Esse Nintendo Olha Isso Eu tô jogando PK-XD Ó Não sei se Pra vocês Dá pra ver Na tela Mas olha aqui Olha ali Olha ali Na tela Ó Eu tô jogando PK-XD Eu vou tirar a coroa Só pra vocês Verem Que eu tô jogando PK-XD Olha Vou tirar a coroa Aqui Olha aqui Olha eu Jogando PK-XD Que da hora Nossa Que da hora Agora eu vou pôr a coroa De volta Né Vou pôr a coroa De volta E bom É basicamente isso Que tem de novo No PK-XD Não 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 Tem também A casa Filiperama E tem E também Tem os móveis Ó Esse móveis Esse móvel é novo Esse é novo Esse é novo Esse é novo Tudo que tá em novo É novo Tá pessoal Esse é novo 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 E só Só tem esse De novos É praticamente isso De itens novos Também dá pra sentar aqui no sofá Isso que é legal Dá pra sentar E pode apertar o botão Não pode apertar o botão não Vamos ver se tem Uma coisa que atrai o joguão Não, praticamente não tem nada Bom, vamos lá, né Agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai Ir para casa Isso, ir para casa Então Acabamos com o vídeo por aqui Porque esse foi o vídeo Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal João Divertido Se inscreve no canal Deixe o seu like Quanto mais like você dá E quanto mais inscritos vocês darem Eu trago mais vídeos de PKXD E trago vídeos de Minecraft Sim, pessoal Se vocês deixarem um like Eu trago E se inscrever no canal Eu trago PKXD E vídeo de Minecraft Sim, pessoal Então Tchau, pessoal Tchau Tchau Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau!